Olá minha gente, tudo bom? Como vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Histórias com Helene Gomes. Você está na sessão Outras Leituras Atreladas aos Signos das Cartas do Tarot. Vamos lá? Três cartas para os Capricornianos e Capricornianas. Embaralhando aqui, você se aproveita para se inscrever no canal. Ative o sino para receber todas as notificações, dê um like, compartilhe essa ideia também. As três cartas que subirem, vamos lá para essa reta final do mês de Maio para os Capricornianos. Atenção, mentalizem aí. Embaralhando, embaralhando, embaralhando. Opa! Atenção, foi! Primeira Capricórnio, a carta do Mago, hein? Olha que maravilha para você. Uma reta final de mês com muitas surpresas, transcendendo, isso é muito bom. Do nada chegou, talvez aquilo que você estava esperando, que você já tinha perdido a fé que ia acontecer. Pode chegar, hein? É, Helene, pode ser profissional, pessoal, sim, pode ser. É, vamos lá, segunda carta. Carta do Imperador, importante que você não resista a essas surpresas, né? Boas surpresas. Então, se chegou, sai, resistiu e falou assim, não fica duvidando. Ai, gente, será? Veio fácil. Será que não? Se eu mereço mesmo, cuidado, o universo está te mandando. Aceite, está te fazendo bem, aceite. Traga essa energia. O Imperador tem essa energia masculina, mas traga essa energia para ponderar, para trazer essa ativação mesmo, né? Dos caminhos, das soluções, dos acontecimentos. Isso é muito importante para você, até para lidar com as surpresas. E a carta da Papisa, hein? Uma reta final de mês com muita criatividade, muitos projetos sendo gerados, aí muitas ideias. Então, olha, tudo conversando muito bem aqui com as cartas, hein? Maravilha, né? Que é o Imperador trazendo essa força, junto com a Papisa, que traz a criatividade, o acolhimento e sentimento de maternidade. E a carta do Mago. Boas surpresas nessa reta final. Aproveite bastante, hein, gente? Não resistam. Tudo muito favorável daqui até o final do mês. Um grande abraço. Fiquem bem e até mais. Tchau, tchau. Tchau.